Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, meu querido irmão Eu creio que Deus hoje tem uma vitória para você Meu querido irmão, convido você nesta manhã a estar orando comigo Mas antes, gostaria de ler um versículo na Bíblia Em Tiago, no capítulo 2, no verso 26 A palavra de Deus fala assim Porque assim como o corpo sem espírito está morto Assim também a fé sem obra é morta Amém? Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é bem clara Fé sem obra é morta Se você não crer, se você não tem fé, amado Você nunca vai conseguir conquistar seus objetivos O homem e a mulher de Deus tem que crer Que Deus vai te dar a vitória O homem e a mulher tem que crer Que ela vai conseguir conquistar seus objetivos Porque não adianta, meu querido, se você ora Não adianta, meu querido, se você chora Não adianta, meu querido, se você fala com Deus todo momento Mas se você não tiver fé Você não vai conseguir conquistar Amém? Então nós temos que crer Temos que ter fé Perseverança Naquilo que nós pedimos a Deus E acreditar Que Deus já nos deu a vitória Amém? Glória a Deus Aleluias Gostaria de estar orando para você neste momento Com o Salmo 23 Para que o Senhor venha e te dar a vitória No nome de Jesus Amém? Fecha seus olhos Liga seus pensamentos no trono do Senhor E conversa com Deus, meu amado Conversa com Deus neste momento Conta para Ele tudo o que você precisa Conta para Ele, meu amado Os seus problemas Conta para Ele, meus amados E das suas conquistas E pede pelo que Ele venha abençoar muito mais você e sua família No nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deita-me, faz em verde espaço Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigere a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolo Preparais uma mesa perante a mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Amém Receba aí, meu irmão, minha irmã Essa oração E crê Que Deus hoje Já te deu a vitória No nome de Jesus Meu querido irmão, minha querida irmã Tenha um dia abençoado Um dia de vitória E de resposta da parte do Senhor Nosso Deus e nosso Pai No nome de Jesus Amém Fique com Deus E até mais